Ela senti saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela senti saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não relaxar Quando a gente ama é lindo que eu durar Ela chorou, chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela alostere Ela diz que me ama, ela se soltou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone nós dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor Ela sentiu saudável, ela me ligou Ela sentiu saudável, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudável, ela quer voltar E por telefone eu ri, ela chorou Ela chorou, chorou de amor, de que que ela chorou De que, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de soledão E por telefone ela pediu perdão E eu até doei pra não ver ela chorar Quando eu vejo a Robertinha eu quero amar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela chorou, chorou Ela disse vem que eu vou esperar Por telefone não, não vai arrumar não Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela se assegurindo Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Vamos lá, vamos lá Eu tô que tudo aqui tá balado, 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 café No meu ouvido não pára, eu costumava lá Eu tô que tudo aqui tá balado, 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 café No meu ouvido não pára, eu costumava lá Cargadinho nuncaceu Abra o amador Vamos lá, vamos lá Cargadinho nuncaceu Amo, 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 amo Ap cruzando o amador Chega por trás, dá pra fora, não vai se decidir Exilar, ninguém vai nos avisar Eu dou que tô com o taquitá Quando vai, 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 vai O meu ouvido não para, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agarrarzinho no que aí? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos lá Agarrarzinho no pezinho Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Simbora É lá no cabelo dos calçados Simbora, roubindo a velha branca Estacou o informático, é a 5kk Eu beijo o pedaço, eu beijo o mundo Que loucura, que mistura Vamos, amor, vamos, vamos Agarrarzinho no quezinho Amo, 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 amo Vamos, amor, pra lá e pra cá Eu dou que tô com o taquitá Como vai, vai, vai O meu ouvido não para, vamos lá Eu dou que tô com o taquitá Como vai, 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 vai O meu ouvido não para, vai, vai Se pode vir assim, ó Agarrarzinho no que assim Amo, 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 amo Vamos, amor Vamos agarrar com o passinho do cancinho Vamos, 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 vamos Vamos, amor, vamos lá Chega por trás, dá pra fora Com o cantinho descrevo Esse lá, ninguém vai nos avistar Eu tô aqui, tô com o taquitar Mas o barco vai acabar Não liga, não paro, vamos lá, vamos lá Agarrarzinho do cancinho Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, lá, agarrarzinho do cancinho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Quando ela chega a rir da mansidão Toda a galera se relune nessa mão Aliminando o jeito de dançar Essa não sou da rébala não se embanar Quando ela chega a rir da mansidão Toda a galera se reúne nessa mão Aliminando o jeito de dançar Essa não sou da rébala não se embanar E eu de mão joia não no jeito dela Será que eu tenho chance pra falar com ela? A timidez não deixa em gostar Será mais eu sei vai chamar a madrinha pra dançar Chama a madrinha pra dançar O forró real não reparar Não vou deixar a galera perceber Se ela der afora em você Chama a madrinha pra dançar O forró real que vai tocar Não vou deixar a galera perceber Se ela der afora em você Essa forró real não virou Alô Silênia, abraço 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 Feito de dançar, você não sou da réboa, vamos encarar E eu digo joia, não me joguei dela, será que eu tenho chance pra falar com ela? A timidez não deixa encostar, será que você vai chamar a madocinha pra dançar? Chama a madocinha pra dançar, o porro rei é o que vai tocar Não deixa a galera perceber, se ela não é fora em você Chama a madocinha pra dançar, o porro rei é o que vai tocar Não deixa a galera perceber, se ela não é fora em você Chama a madocinha pra dançar, esse é bravo e macho Alô Rafael, mercadoria, do mercadinho, bate frango, chamele, 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 chamele Quando ela chega a rir, tá batidão, toda galana se reúne no salão Admirando o perfeito de dançar, você não é só da réboa, vamos encarar Quando ela chega a rir, tá batidão, toda galana se reúne no salão Admirando o perfeito de dançar, dançando o sol da réboa, vamos encarar E eu de luz olhando o jeito dela, será que eu tenho chance pra falar com ela? A timidez não deixa encostar, será a madocinha vai chamar a madocinha pra dançar? Chama a madocinha pra dançar, o porro rei é o que vai tocar Não deixa a galera perceber, se ela não é fora em você Chama a madocinha pra dançar, o porro rei é o que vai tocar Não deixa a galera perceber, se ela é robertinha, tem você É forró real, ao vivo Alô, Matinho, minha esposa, me chora E a minha filhinha, Sarninha, dormindo, né? Só manhã da dança É forró real, ao vivo, viva a chuva Vamos sair, vamos fugir Sem medo, nem mesmo Sem culpa Sem desculpa Porque me fiz sabendo que você é Dominado por mulher Dominado por mulher Dominado por mulher Porque me fiz sabendo que você é Dominado por mulher Marcaria da Slepe, Tony Guimarães da Slepe Marcaria da Slepe, Tony Guimarães da Slepe Alô, Marcos, Zé Se você se ganante, desce tá louco E desce, desce, zigue-sague Se casa pro trabalho No trabalho ou pra casa Não joga bola Não vai pra capieira Não vai pro ralho e rola Porque me fiz E você é Dominado por mulher 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 Ô Rosi Pia, minha gostosa Só vai dar você dois, três, quatro, viu? Vira perto, tá? É o concluir mais gostoso de Fortaleza Segura, Francisco Se você se ganante, desce, zigue-sague Se você se ganante, desce, zigue-sague Vamos sair Vamos fugir Sem medo Bem mesmo Sem culpa Sem desculpa Se você se ganante, desce, zigue-sague Se você se ganante, desce, zigue-sague De casa pro trabalho Pro trabalho ou pra casa Não joga bola Não vai para a gafieira Não é por mar e rola Porque tem que saber do que você é Dominado por mulher Dominado por mulher Alô, Figueiredo, graças para a Nossa Senhora de Vasco Alô, chapinha, chapas, mil A questão do Rodrigo Agora tem suspensões da cena, trono de anjo E louro, né? São Francisco, veículo Oh, meu vô, desceu uma geladinha Alô, feminil, até bem-vindos da Vasco Segura a fila em cima Esse pra você é sua namorada, viu? Alô, Ivã Segura a vida Dizem que sorrida, sou muito bonita Mas eu tenho amor Não vou ficar calada, deixo meu recado Seja pra que for Sou muito manhosa, também carinhosa Vale o que quiser Sou filha, sou uma forma, juro que na cama Sou louco, mulher Não posso liberar meu coração Tem muito maricinho no cerrão Isso é um complime, ele só quer dançar com a gata de cinema Isso é um complime, ele só quer dançar com a gata de cinema Tem muito maricinho, não vou dar Não juntou na vacina pra dançar com a gata de cinema Que ele disse mais que você Se não Millicê não gostar Não juntou na matricinha pra dançar com a gata de cinema Que ele disse mais que você Dizem que sou rica, sou muito bonita Mas não tem amor Não fica calada, deixa o meu recado Deixa eu tebrar do fogo Sou muito malinhosa, também carinhosa Vale o que quiser Só tem essa fama, junho que na cama Sou muito mulher Não posso liberar meu coração Nem muito parecia um salão Isso é um poplin, ele só quer dançar Com gatas de cinema Isso é um poplin, ele só quer dançar Com gatas de cinema Quando o parecia não mudar Deixa eu uma patricinha pra dançar E se a galera não saber Que nem se mais que você Quando o parecia não mudar Deixa eu uma patricinha pra dançar Se a galera não saber Que nem se mais que você Dizem que sou rica, sou muito bonita Mas não tem amor Não vou ficar calada Deixa o meu recado Seja pra que for Sou muito bonitosa, também carinhosa Vale o que quiser Só tem essa fama, junho que na cama Sou muito mulher Não posso liberar meu coração Nem muito parecia um salão Isso é um poplin, ele só quer dançar Com gatas de cinema Isso é um poplin, ele só quer dançar Com gatas de cinema Enquanto o parecia não mudar Deixa eu uma patricinha pra dançar E se a galera não saber Que nem se mais que você Enquanto o parecia não mudar Deixa eu uma patricinha pra dançar Deixa eu uma patricinha pra dançar Segura a tela, segura, 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 segura Eu quero agradecer mais uma vez A presença do meu amigo Tony Nunes Do Forró Bodó O homem que tem o melhor programa, viu? Estourada aí toda o Ceará Alô, Tony Nunes, beijo pra você Macari da Slepe Tony Guimarães da Slepe O homem que é da marca, da fera Que veste todos a cissa Que veste forró real Celso Luiz da Seve Roda, né? Toda essa galera, Ruben Gui A galera de Fortaleza Em peso, beijo no coração A galera de Calcaia Bora, que fã-clube! Ah, simbora! E a criança é ruim, Lívia 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 Eu sei quem, mas nesse mundo vai Se andar assim, como eu te amei Eu não sei por que você me E deixou, te dei meus sonhos E a minha vida E o meu amor Você brincou com meu coração Levou o melhor de mim Eu sei dizer Se ser brinquedo em duas mãos Agora vou evitar te esquecer Agora eu só não quero mais pensar No que chorei, no que sofri Quero esquecer as marcas que se foi E me encontrar E me encontrar E ser feliz Longe de vocês Você brincou Com meu coração Levou o melhor de mim Eu sei dizer Se ser brinquedo em duas mãos Agora vou tentar te esquecer Você brincou com meu coração Você brincou com meu coração Meu coração Levou o melhor de mim Eu sei dizer Se ser brinquedo em duas mãos É bom eu vou tentar te esquecer Dizem mais Dizem mais Dizem adeus Arrepia a campanha Ô, Nidinho A galera de Fortaleza A rocha bichona Essa é a Nil de Amil Dizem mais Dizem mais Deixe adeus, eu saí morrendo no meio da rua Ficou implorando quase todo o ar Você é o meu rumo, não me deixe assim Não me deixe assim Deixe adeus, eu tento para explicar De ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar viver Deixe adeus, eu saí morrendo no meio da rua Ficou implorando quase todo o ar Você é o meu rumo, não me deixe assim Não me deixe assim Deixe adeus, eu tento para explicar Você não deixa eu te explicar Que a cara é apenas um amigo meu Sou você Só você é o dono do meu coração E você é o estorco de joelho no chão De implorando amor, não me deixe aqui Não me deixe aqui Puxa o palha e doutor É o meu, é o seu, sempre, sempre Ficou implorando amor, não me deixe aqui Falou galera Simbora, simbora Sucesso pra você, sempre, sempre Puxa Deus, eu tento para explicar De ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar viver Mas se adeus, eu saí morrendo no meio da rua E quando implorando quase todo o ar Você é o meu rumo, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro rumo, não me deixe assim E você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você Olha! Só você é o dono do meu coração Você é o estorco de joelho no chão De implorando amor, não me deixe aqui Não me deixe aqui Jamais um outro rumo, não me deixe aqui Mas se não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Você é o estorco de joelho no chão De implorando amor, não me deixe assim Não me deixe assim É, 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 é Valeu galera de Calcáia! Beijo de uma defesa da mochada! Tchau! Tchau!